Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Apelação total Tomei Quer morrer não Ai carai Ai carai Me dá essa cara aqui Vai pegar o franco aí igual É só pegar no chão Porra é essa Ué Ué Caralho morreu todo mundo ali Ai Nossa mano Eu não tinha visto não Spawnaram do meu lado Olha o Chaka Vício Viciado Ai carai Tô cercado Vem Vem Ai carai Ah Corno Licença Acabou a bala na hora Ah não Vou pegar a granada Fora agora aí Nossa senhora Pô Chaka Vício hein Que isso cara Tomei Tomei Nossa senhora É a movimentação É a movimentação B3 Nossa senhora Nossa Essa faquinha Ia me matar Essa aí acertava demais Que isso mano Nossa senhora O cara tá em Nárnia Uh HDR é meio bizarrinha né Vídeo Ai Vídeo 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 Erei Vídeo 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 Caralho, meu Deus, olha. Venha. Não! Nossa, tinha um clipão ali, velho. Venha aqui. Caralho, meu Deus. Bora. Não é? Ah, não, é C4, fiado. Não, meu Deus. Não! A última. É agora. É agora, ó. Ah, mano, você tá pegando demais, velho. Calma, é agora. Boa, 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 boa. Você foi maneira. Nossa, velho, agora que eu vi, mano. Caralho, mano. Olha isso, velho. Caralho, muita gente. Me dá as armas do chão aqui, que não dá tempo de carregar, não. Me dá essa aqui. Mano. Meu Deus, cara. Que loucura é essa, velho? Caralho, miado. Caralho, miado. Nossa, agora lagou até pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, tinha um cara correndo com a bazuca na mão, velho. Tô com medo agora. Caralho, mano. Mano, dá uma pausa. Caralho, mano. Ô, esses mapas de 2v2 é muito bom, velho. Fazer isso aqui. Que isso, cara? Cara, que bagulho maluco, velho. Nossa, eu já tô dando tiro pra tudo que é lado aqui. Você é louco, cara. Olha, eu spawnei e tomando tiro. Mano, tomei um tiro de bazuca. Que viagem é essa, velho? Pode usar bazuca, não. Eu não sei nem onde pegar tiro, velho. Mano, que loucura, velho. Meu Deus. Mano, tem um cara de bazuca. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Mano, cara, muito louco. Eu vou pôr outro mapa 2v2, aí. Vou pôr mais um, mano. Mano, tem mapa... Tem mapa menor ainda, velho. Tem, não. Nossa, tem uns mapas. Aquele que é... Nem sei o nome dele, velho. Tem que ter uma caixinha no meio, velho. É, esse aí mesmo. Os mapas eu vou de quê, hein? Não pode jogar só de car. Vou de A-X. Vou de A-X. Mano, já spawnei morto, velho. Cara, esse mapa é louco, velho. O que que tá acontecendo? Meu Deus, velho. Caralho. Ei. Uhul. Mano. Mano, esse mapa, velho. Mano, eu nem sei onde os caras estão spawnando, velho. Só tô atirando. Meu Deus. Colátero. Single. 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 Tá. Meu Deus. Meu Deus, mano. Que loucura, cara. Vai ter que ir em pouquinho. Que loucura, cara. Cê é louco. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. Vai ter que ir lá. O meu Deus. Acho mais que acabar as balas já era, velho. Não tem como carregar, não. Ai, ai. Mano, o que é isso, caralho? O que é isso? O que é isso? Oh, tem uns caras que camuflam muito nesse mapa, velho. Você é louco, essa roupa é do matinho aí, ó. Tomei! Boa! Nossa, tô muito ruim de HDR, velho. Tô desistindo de jogar com ela. Uh! Mais um ali, velho. Ia ser linda. Mano, tá muito foda isso aqui, velho. Meu Deus, olha isso. O cara spawnou atrás de mim. Bora, HDN, caralho. É, não dá, velho. A X é a deusa. A X é a X, né? Bora, finalizar. Nossa, agora eu comecei a errar pra caralho. Errando, vou perder. Vou perder de zoas. Não! Caralho, viu? Fui zoar. Mas, cara, esses mapas 2v2 dão muito certo, velho. Nossa, é muito louco. Olha! Mano! Que? Ai, cara, hein?